e aí galera um salve a todas as mães do mundo eu diretor e instrutor miltinho venho aqui representando todos os integrantes da tv bimbal para desejar para todas as mães um feliz todos os dias das mães é porque os dias das mães são todos os dias que Deus abençoe vocês com muita saúde feliz dia das mães da tv bimbal